Música Os gestos obscenos, passou do ponto O Leandro Não gostou nada ali da marcação da arbitragem Luciano Naninho, tem bola parada na segunda trava E o Berguinho GOOOOOOOL Todo se muda Giorando Emo E garlic Agora Obrigado A barra Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. O que é isso? 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 O que é isso?